Com a publicação do último vídeo e até com a revelação da nova temporada, surgiram algumas dúvidas a respeito das novidades da Crystal Guard. Então, por exemplo, será que a Clash tem algum efeito contra a Oza? O Vulcan consegue destruir o Garra 8? Será que você recebe ponto por incapacitação se alguém cair nas suas armadilhas? Ou será que o escudo da Oza pode bloquear a detecção laser das armadilhas do Cap'kan? Bom, a resposta para essas e várias outras perguntas você confere agora. Mas antes, claro, deixa um like aí embaixo para ajudar o canal a voltar a ser recomendado para mais e mais pessoas, viu? E agora sim partiu, bora para o vídeo de hoje. Bom galera, recentemente a gente vem conferindo diversas novidades da nova operação. E com a publicação do último vídeo, eu expliquei como que está funcionando o novo sistema de incapacitação, onde agora é impossível alguém roubar a kill de um aliado. Basicamente, para quem perdeu, agora não existem mais pontos por incapacitação. Então você irá apenas receber pontos quando você confirmar a eliminação sobre o adversário. Assim, ganhando 100 pontos direto, sem mais aqueles 50 pontos antes e 50 depois. E independentemente de quem finalize o jogador, a kill será sempre de quem o incapacitou. Só que com essa mecânica nova, vocês levantaram alguns pontos interessantes a serem testados. Desde já eu agradeço pelas perguntas enviadas e peço perdão por não poder citar todos os responsáveis por elas. Mas vamos descobrir como essa mecânica funciona com os gadgets dessa vez. De primeiro momento, eu jurei de pé junto que iam aparecer pontos quando incapacitasse um operador com gadget, já que faz parte da funcionalidade dela pra gente que é mais casual e não profissional, né? Só que pra minha surpresa, não. Você não recebe pontos de incapacitação caso algum adversário caia em um capacho, ou em uma armadilha do Capkan, ou até mesmo se você acertar uma granada no jogador e o incapacitar. Você só recebe pontos caso a eliminação seja confirmada mesmo, o que é um baita de um nerf, já que você vai precisar prestar bem mais atenção no que tá acontecendo pelo mapa. E isso envolve principalmente o smoke, já que não tem mais como você saber se algum adversário foi incapacitado na fumaça do operador. Agora ficou bem complicado mesmo. Essa mudança afeta até mesmo a caveira, que não recebe pontos por incapacitação, e apenas quando interroga ou finaliza o operador, recebe os pontos pela eliminação também. Só que nem tudo é tristeza, calma lá. Caso você acabe incapacitando um adversário e o aliado dele o finalize, mesmo sendo considerado um TK pra esse jogador, a sua kill vai estar garantida pra você. Como nesse exemplo onde eu incapacito um adversário no capacho, ele é finalizado pelo aliado dele e eu recebo os pontos por essa confirmação de qualquer jeito. O que é interessante, já que quando você derrubar alguém, seja na bala ou na armadilha, independente do que aconteça, mesmo a kill é sua. Outra pergunta que eu vi vocês fazendo foi, agora como não existe dano por ser atingido por gadgets aliados, eu ainda consigo incapacitar algum aliado meu que esteja miado? E não, mesmo se você tacar uma C4 ou algum gadget nele, nada vai acontecer. O único jeito de incapacitar algum aliado ralfado vai ser com o choque do Evil Eye ou atirando nele através das paredes mesmo. O que é bem ruim e bom ao mesmo tempo, já que não vai ter jogador começando rodada com 5 de vida a menos por ter passado na frente de um arremesso de gadget, mas ao mesmo tempo corta bastante algumas jogadas clássicas do jogo. E falando de Oza, existem diversas dúvidas a respeito do funcionamento dela. A primeira é, será que a Twitch e o maestro conseguem destruir o escudo, já que ele possui uma cápsula de ativação igual aos Espelhos Negro? E sim, tanto os drones de choque quanto os Evil Eyes, caso seja necessário o choque deles consegue destruir o escudo Garra 8. Outra interação que me deixou curioso foi com a Clash, será que ela tem algum efeito contra a Oza? E sim, caso a Oza esteja carregando o escudo com as mãos, a Clash consegue abrir a proteção da adversária sem problemas. E pra minha surpresa, não, o choque do escudo da Clash não é capaz de ativar a cápsula do Garra 8. E olha só, dependendo da posição que o jogador estiver atrás do Garra 8, o operador não será afetado pelo choque da Clash. É uma mecânica bem situacional, ela é bem bugadinha, mas vale a pena a ressalva. Outra dúvida é quando o escudo estiver com o vidro rachado, você consegue recuperá-lo? E não, você não pode pegar um escudo trincado, porque senão seria fácil você substituir ele por um escudo novinho em folha, né? Inclusive, o Castle consegue barrar a implementação do Garra 8, viu? Você não é capaz de posicionar o escudo em uma porta ou janela se ela estiver com um painel protetor bloqueando a passagem. E cada vez mais o Castle vem sendo bufado nas entrelinhas, já que como a gente viu, ele é considerado uma superfície reforçada também no funcionamento dos novos clusters do Fuse, que você pode entender melhor como funciona clicando aí acima nesse cardzinho bonitinho. E ainda nessa linha de pensamento, será que o Oryx tem alguma interação com a Oza? E pra minha surpresa até, não, o Oryx não consegue destruir o Garra 8, mas ele pode derrubar a Oza normalmente caso ela esteja carregando o escudo. E agora dá pra ver que essa play de andar igual um Blitz com a Oza não é muito interessante, né? Outro counter dos Garra 8 são os escudos Vulcan do Goyo, que sim, se forem explodidos, conseguem destruir o escudo Garra 8 junto com o Splash Damage. E olha só, o fogo do Vulcan ainda te atinge normalmente mesmo com você estando sob proteção do escudo atacante, o que faz sentido até, né? Uma dúvida que eu acho que todo mundo teve é que será que é benéfico combar a Oza e o Blackbeard em uma jogada? E sim, pode ser bem interessante você posicionar o escudo na posição contrária que o Blackbeard for ficar, como nesse caso onde o escudo tá invertido e o Blackbeard tá normal. E essa play pode ser bem eficaz também ao contrário, com o escudo abaixo e o Blackbeard em cima. Aliás, uma jogada legal ainda é deixar o escudo invertido em uma janela, dar uma porrada nele e ter um pixel menor mesmo com a janela aberta sem permitir com que a transparência dele seja utilizada pela defesa. Você consegue pensar em alguma posição que essa play possa dar certo? Comenta aí abaixo que eu quero saber. E pra finalizar surgiram algumas dúvidas menores, como por exemplo, o Garra 8 consegue barrar o sensor da armadilha do Cap'kan? E a resposta é não. Qualquer atacante que passar pelo sensor da armadilha vai sofrer o dano e vai destruir o escudo da Oza junto. Além do mais, as câmeras Argus do Zero podem ser destruídas no escudo? E também não. Se a parte das câmeras mesmo da Argus for posicionada contra o Evil Eye, o maestro não vai poder fazer nada contra a câmera. Então eu sei, é meio bizarro você usar o escudo pra proteger uma câmera, até porque você não vai poder nem virar ela pro outro lado. Mas talvez em alguma ocasião isso seja interessante pra você. E por enquanto, essas foram as únicas curiosidades que surgiram baseadas no funcionamento e nas mecânicas novas dessa temporada 3. Se você ficou de boca aberta com esses testes ou quer sugerir algum que não apareceu aqui, também se sinta à vontade pra comentar aí abaixo no campo dos comentários, viu? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito por eu contar com a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho